Então, por exemplo, quando você vai criar uma carteira Pra usar um protocolo DeFi Você precisa ter uma senha Você vai ter as 12 palavras de recuperação daquela carteira Se você compartilhar Isso, cara, eu já vi gente até tentando Fazer push no Pishing no Twitter O cara joga, compartilha só as 12 palavras Aqui, aí o cara joga embaixo e ele vai perder tudo Acho que o Adriano me contou de uma história Como essa E o cara compartilha e perde tudo Então, existe um fator de conhecimento maior Mas ao mesmo tempo A quantidade de possibilidades que um protocolo financeiro Decentralizado traz é muito grande E a razão pra isso É principalmente desintermediação No mercado regulado Você tem muitos players Então, você tem um banco, você tem uma corretora, você tem uma bolsa Você tem vários agentes naquela cadeia Cada um desses agentes Cobra uma quantidade determinada De taxas ali dentro E quando você cria um protocolo que é Tanto a bolsa, quanto a corretora Quanto o banco, você desintermedia Então, você tira muitos intermediários Dessa cadeia No longo prazo Isso tende a baratear esses protocolos financeiros E a gente tende a ter um modelo muito mais escalado Então, é por isso que os protocolos DeFi Eu acho que ganham tanta expressividade De uma forma tão rápida E a gente tende a ter um modelo muito mais escalado